Recentemente, esta empresa selecionou pessoas para formar e, depois de 400 horas de curso, trabalhar. Mas com carteira assinada desde o início do curso. Foi a forma encontrada para preencher vagas. De acordo com o presidente do ENTI, Cleverson Brandeleiro, com quem conversei online, hoje em Pato Branco são mais de 100 empresas no setor de tecnologia, 50 delas ligadas ao núcleo de tecnologia da informação. A tecnologia é transversal, né? Então, o que quer dizer com isso? Eu sou uma empresa de tecnologia, mas a TV usa tecnologia, a empresa cooperativa de grãos usa tecnologia. Então, o profissional de tecnologia tem mercado para qualquer lugar, né? No início do ano, havia em Pato Branco 500 vagas apenas para programadores. É um mercado que carece de mão de obra. A pandemia abriu concorrência para o mundo. Era um pouco desafiador você manter talentos aqui, porque ele poderia sair para São Paulo, outras capitais de fora do Brasil. Mas agora, com o online, ele está aqui em Pato Branco ou trabalhando em qualquer lugar do mundo. Então, ficou muito mais difícil, realmente. Então, hoje nós estamos tendo que concorrer com empresas mundiais gigantes, como Google, Facebook, entre outras, IBM. Então, realmente, o desafio de... E aí vem, realmente, a diferenciação das empresas que já faziam muito bem de ter uma cultura forte, diferenciais e se preocupar com as pessoas profissionais, né? Que essas que já tinham isso na sua cultura tiveram menos impacto. Para ajudar as empresas do setor a pensar no tema, recentemente, o NTI trouxe a Pato Branco Karen Maestrelli, especialista em Employee Branding. Quer dizer, marca empregadora, processo que coordena todo o trabalho da organização para reter e atrair os melhores talentos para o negócio. Ela traz dados de carência nacional da mão de obra para o setor de tecnologia. A previsão no Brasil é de que a gente abra 420 mil postos de trabalho em tecnologia até 2024. Até 2024, a gente vai formar cerca de 96 mil profissionais. Então, a conta não fecha, né? A gente precisa olhar para outras formas de atrair, de manter os colaboradores dentro das empresas. E aí que a gente começa a falar de Employee Branding. Em pesquisas feitas há dois anos entre as melhores empresas para se trabalhar, o salário é importante. Mas há outras condições essenciais. Primeiro, estou ligado a um propósito forte, né? O que eu faço realmente resulta em algo muito maior do que simplesmente um produto, né? Segundo, onde eu estou, eu me sinto cuidado, eu tenho preocupação por mim aqui nesse trabalho. Então, esse é o segundo ponto que as empresas precisam olhar, né? Que cuidar as pessoas como elas têm que ser cuidadas, né? E o terceiro é condições para me desenvolver, né? Um dos pontos mais importantes é justamente o alinhamento de valores entre empresa e colaborador. Então, a empresa ter muita clareza do que ela espera atrair como talento. O que ela espera dessa pessoa que vai trabalhar junto com ela, né? E, da mesma forma, a empresa ter clareza do que ela pode oferecer para essa pessoa. Então, é um alinhamento de valores, né? Assim como com um cliente, com o colaborador também existe uma negociação. A formação do profissional não se dá apenas nas escolas e universidades. Um dos caminhos é justamente a gente olhar para a oportunidade que a gente tem de formar pessoas. Quem forma profissionais é o mercado, né? A universidade dá a educação, a escola dá o ensino, os cursos dão algum conhecimento. Mas é na prática do dia a dia que o profissional se forma. Então, está aí uma oportunidade para as empresas olharem para esse caminho, né? De trazer as pessoas para perto, educá-las. Mas formar não basta. Tem que reter o profissional da empresa. E o que fazer? O primeiro passo de todos os processos é fazer uma boa investigação, uma pesquisa dentro de casa. Olhar para dentro da empresa, conversar com os colaboradores que estão lá dentro. Conversar, de repente, com os colaboradores que saíram, né? E entender quais são as razões. Há anos atrás a gente tinha, havia um movimento muito grande das empresas olharem para os clientes, né? O foco era no cliente, então entender a experiência do cliente, o jeito Disney de encantar clientes. As pessoas estavam olhando para isso, né? O consumidor. Hoje a gente precisa olhar para o colaborador, porque o colaborador é quem entrega para o consumidor o resultado da nossa empresa. Para a especialista, sem essa relação transparente, não há saída. As empresas tendem a achar que é um momento de muita vulnerabilidade fazer isso, né? Você vai abrir oportunidade para que o colaborador diga o que ele quer, diga o que ele pensa. Só que sem esse alinhamento, essa conversa, a gente não tem uma troca que é sincera, justa, genuína e que vai levar a bons frutos.